O sofrimento desses trabalhadores foi muito brutal. E, no caso, vou voltar a falar do contingente feminino. A mulher, o sofrimento da mulher de ter que chegar em casa, cuidar dos filhos e não saber o que fazer. Esse pessoal mais pobre, com salário extremamente baixo, esse pessoal sofreu muito, porque eles vivem, e vivem, não viviam, não, vivem em moradias com poucos compartimentos. Então, eles tiveram que sair de casa, tiveram que alugar quarto, não é apartamento, é um lugar quarto, para dividir com colegas para não ter acesso, a família não ter acesso a ele e não ir a óbito. Eles sofreram estigma também, fala da sua pesquisa, dos vizinhos. Dá licença, vou ver. Sim, muito estigma, discriminação e violência. Violência. Então, a violência, ela se deu, a discriminação se deu em três níveis. Nós estamos falando no nível do trabalho, ela se deu, e é forte. A violência, a grosseria, discriminação. E no trabalho, ela se deu no trajeto do trabalho, tanto para ele ir para o trabalho, como ele voltar do trabalho, porque não houve, da parte do país, de nenhum governo, a decência de promover, por exemplo, transporte especial para esses trabalhadores, cada um que se virasse do jeito. Então, saíam, tinham que sair mais cedo de casa, de madrugada, para chegar mais cedo no trabalho para a paramentação, que tinham que fazer para entrar. E para a paramentação, também, eles tinham que esperar um tempo para fazer todo esse processo, para que ele pudesse ir para casa. Então, quando eles já saíam, os ônibus, que já estavam um pouco escassos, porque não tinha população para eles transitar, e é próprio do Brasil, de que não se preocupou com isso, então, menos ônibus na rua e mais problema para os trabalhadores que tiveram que se virar. Então, esse trajeto, ida e vinda, também ele sofreu discriminação e violência. E, pasme, sofreu violência também no ambiente onde ele mora. Então, porque as pessoas tinham receio de chegar perto, e é o que eles falam, receio, medo, e discriminava eles um pouco, porque eles eram condutores da Covid. Então, a população reagiu mal a esses trabalhadores. Não é verdade que a população os trata como heróis. Isso é uma conversa fiada. Não tratam, não trataram, e não é assim que os trabalhadores se sentem. Além disso, eles mesmos não sentem que eles preferem ser vistos com mais respeito por todo mundo, principalmente pelo Estado brasileiro, que precisa cuidar mais desses nossos trabalhadores. E esses são os que ganham até hoje, você disse, até dois salários mínimos, não é isso? Até dois salários mínimos. E estou falando dois salários mínimos, estou sendo generosa. Sim. Infelizmente, estou sendo generosa. Eu acho, assim, do ponto de vista ético e moral, eu diria que é a imoralidade imaginar que nós vamos para o hospital, somos cuidados e tratados com profissionais que cuidam de nós, desde o processo que ele está ali, da injeção, do cuidado, aplicação do remédio, a aferição dos índices de taxas vitais dele, tudo isso é por técnicos, auxiliares. Evidentemente, tem um médico junto, tem um enfermeiro, tem um nutricionista, mas também tem aquele que cuida da faxina, da limpeza, que entra, que sai, que arruma, cuida, zela. Esse conjunto de trabalhadores, com muita generosidade, eu diria que eles ganham até dois salários mínimos. E há uma polêmica de se firmar pisos salariais no país. É um completo absurdo isso. Quer dizer, continuamos tratando e deixando esses trabalhadores na senzala. Eu penso assim.